Oi gente, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, mais um vlog de viagem, estou indo para Boston, vou completar meu curso de au pair e vou levar vocês comigo, então já sabe, se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilhe e vamos lá! Gente, é o seguinte, já passei pelo check-in, pela sala de segurança, deu tudo certo, uma dica para vocês, eu trago uma garrafa de água, trouxe a minha, acabei de encher, então não pode passar pela sala de segurança com água, mas aí tu traz vazia, que aqui logo após a sala de segurança tem para encher, acabei de encher a minha e só para explicar para vocês, para quem não sabe, para quem não viu meus vlogs de Boston, eu estou fazendo um curso de au pair que é em Boston, os cursos são obrigatórios e agora são presenciais na agência da Cultural Care e eu escolhi Boston para fazer, então a primeira parte eu já fiz, agora estou fazendo a segunda parte, um final de semana presencial, sexta, sábado, domingo, então hoje estou voando numa sexta de manhã, vou voltar domingo de noite e é um curso, dessa vez é Discover the US, então é Descubra sobre os Estados Unidos, tem bastante a ver com a história dos Estados Unidos, com a história de Boston, a gente vai ter excursão, a gente vai ter sala de aula e vou mostrar para vocês como é que é, é a continuação daquele primeiro curso que eu fiz em março e é isso gente, estou animada porque amo viajar e eu preciso de um break do trabalho porque eu estou muito, muito cansada, são muitas horas seguidas, 10 horas trabalhando por dia, muita, muita coisa, mas é isso, vou passar a segunda semana de semana lá em Boston e vou levar para vocês, meu Deus do céu gente, olha só o que está acontecendo aqui ó, todo mundo saindo do avião, porque deu problema no avião, problemas técnicos, acredito que nas turbinas porque eu olhei ali no vidro e tinha um monte de gente mexendo as turbinas, estamos há duas horas e pouco atrasado com o voo e, ai meu Deus do céu, só quero chegar a tempo das minhas aulas né, e começam duas da tarde, mas obviamente eu quero chegar em segurança, então eu quero que eles resolvam com calma lá o problema, gente, perrengue, perrengue, está babado, é o meu terceiro voo de 2023 que dá problema, atraso de duas horas e pouco, agora a gente está esperando, e eles vão atrasando de 15 em 15 minutos, o voo estava prestes, o avião estava prestes a decolar, e ai já tinha atrasado né, duas horas, eles estavam tentando arrumar, falaram que estava arrumado, que estava tudo ok, ai quando estava assim para decolar, o avião parou, e ai o piloto disse que a gente tinha que voltar para o portão de marque, porque o problema técnico tinha voltado, gente, é o seguinte, olha a situação da pessoa, estou gripada como vocês podem ver, o que acontece, gente, 4h25 agora, estou desde as 8 da manhã tentando embarcar para Boston, já perdi as aulas de hoje, infelizmente, falei com a professora já, já avisei ela, estou tentando embarcar para Boston desde a manhã, então, eles me trocaram 3 vezes de voo, estou inesperado, eu sei que o avião, o problema técnico, ninguém tem culpa, mas é muito chato isso, e esse voo de agora dá 5, eu consegui um assento também, esse voo, grupo 3, ok, e eu vou, o meu grupo 5, então assim gente, eu tenho fé que eu vou chegar lá hoje, eu espero que eu chegue pelo menos na última aula para conversar com a professora, eu já conversei, já mandei vários e-mails para a professora, para a coordenadora, porque eu realmente estou tentando chegar a tempo das aulas, é um curso obrigatório, super importante de au pair, infelizmente, continuo aqui no aeroporto, muitos perigos hoje, o meu grupo é 5, então vou embarcar daqui a pouco, mas eu só acredito quando o avião estiver voando, porque o outro dia de manhã a gente estava dentro do avião, o avião chegou a andar, e eles nos mandaram de volta para dentro do aeroporto. Gente, é o seguinte, acabei de chegar em Boston, e infelizmente, 6h20 agora, as minhas aulas terminam, 6h45, eu estou a 30 minutos da escola, e até chegar o Uber é mais 10 minutos, então infelizmente eu não vou conseguir chegar a tempo, eu perdi o dia inteiro de escola, já avisei minha coordenadora, já avisei minha professora, é o que temos, eu sou fanha porque eu sou gripada, estou doente, e agora eu estou pegando o Uber para o hostel. Gente, é o seguinte, acabei de chegar aqui no hostel, ele é bem grande, olha a recepção dele, estou super cansada, comi alguma coisa, depois vou tomar um banho e dormir para amanhã chegar cedo, e olha, recém consegui achar o quarto, no meu dormitório estão com 4 pessoas, espero que sejam meus colegas ao pé, porque minha colega pediu para juntar nós, já fiz o check-in, 6h e pouco agora, quase 7h, e a moça acabou de me dizer que tem café da manhã, das 7h às 9h, amanhã e domingo também, de graça, está incluso, e eu não sabia disso, então fiquei feliz com isso, e agora bora conhecer o quarto. Gente, acabei de chegar no quarto aqui, estou sozinha aqui, e tem coisas aqui, então não vou gravar muito, óbvio né, porque não são minhas coisas, só queria mostrar o quarto para vocês, aqui estou eu, e se for os meus colegas ao pé, elas ainda estão em aula, elas estão chegando aqui, e é isso, são, ó, armários, daí dá para deixar as coisas com cadeado, duas camas beliche aqui, né, mais duas camas lá, pelo menos eu consegui fazer um tourzinho pelo quarto, e depois eu vou tomar um banho, e o banheiro é compartilhado, esse quarto aqui, ó, como vocês podem ver, quatro camas, mas tem também dormitório, tem quartos de 6 e 8, e o preço varia, né, esse aqui foi 88 dólares por dia, o que deu 200 dólares mais as taxas, mas aí eu tenho um desconto de au pair, que eu consegui pelo curso, daí o total deu 202 dólares, 204 dólares, total duas noites, três dias, duas noites aqui em um desconto, e é isso, é o que temos, mas eu não vou deixar as coisas tiradas ali, não, eu uso livre, eu vou comer alguma coisa, pedir uma pizza, comer alguma coisa, e amanhã, quando eu for para aula, eu vou levar minhas coisas, e domingo também, porque é domingo é aula, e depois já é meu voo. Gente, chegou muito rápido, que delícia, pizza, pizza de peperoni, da Domino's, e aqui é massa, parece que é pizza, mas é massa, tá, meu namorado me explicou, eles põem tipo a massa aqui dentro, e aqui tem tipo uma bordinha, ai gente, merecido, né, depois de um dia inteiro de perrengue, gente, é o seguinte, aquela porta ele fechou, automática, parecia, parece porta de garagem, e eu descobri que tem que sair daqui, dessa parte aqui, ó, então vou serrando o vlog de hoje, eu não sabia que esse ambiente era um ambiente tipo, mais fechadinho, que tinha hora para fechar, a moça me explicou que oito e meia, eles fecham, então vou sair daqui, né, porque eu já juntei, a comida estava ótima, domino, arrasa com o sangue, comi pizza, pizza, massa, muito, muito bom, e eles tem água, então é recém o de repor a minha água, e é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje, amanhã tem mais, amanhã sim tem aula de verdade, porque hoje eu não consegui ir para aula, e é isso, então já sabe, se você gosta, tem um monte de gente entrando, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixa o like, compartilhe, e no próximo vídeo tem muito mais.